Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4. O char dessa vez é o Poseidon. Primeiramente vamos passar pelas habilidades dele, a passiva dele, virada da maré. O movimento de Poseidon aumenta e suas habilidades causam dano adicional, enquanto seu medidor de maré sobe. Ataques básicos bem-sucedidos aumentam sua maré e usar habilidades a reduz. Dano de maré alta causam até 20% de dano adicional, nível máximo da sua maré. A velocidade de maré alta aumenta em até 15%. E ataques básicos terão mais 10%, aumentarão em 10% a sua maré. A primeira habilidade dele, maré de tempestades. Poseidon invoca uma onda que segue em uma linha, causando dano e empurrando todos os inimigos para trás em seu caminho. 260 de dano, mais 70% do seu poder mágico e dá até 30%, reduz até em 30% a sua maré. A segunda skill dele é o Tridente. Poseidon ativa seu Tridente, concedendo movimento e fazendo com que seus ataques básicos disparem 2 projéteis adicionais espalhados por 6 segundos. Os disparos causam dano mágico, mais 20% do seu poder mágico de Poseidon. Todos os disparos aumentam a maré de Poseidon ao acertar. Dando base por acerto de 70% até 70%, movimento aumenta em até 25% e a vida útil é de 6 segundos. Sendo que o intervalo é de 12 segundos. Então essa skill, mais a maré cheia, fazem com que eu possa entender que a build ideal dele é sem a bota. A terceira skill, Redemoinho, Poseidon invoca um Turbilhão na área que aleja os alvos, impedindo o uso de habilidades de movimento e puxando os alvos ao centro, causando dano mágico a cada 0.5 segundos por 3 segundos. Reduz o mergidor de maré em 25% quando ativado. Dano, 55% mais 15% do seu poder mágico e o medidor de maré, menos 20%. A última skill, a ulti do Poseidon, liberta o Kraken. Poseidon libera o Kraken, ferindo e retardando os alvos em seu raio. Inimigos no centro do efeito, quando se materializa, tomam dano adicional e são arremessados no ar e atordoados. O dano é de 70% mais 30% do seu poder mágico. O dano no centro é de 340% mais 60% do seu poder mágico, causa até 30% de lentidão. Atordoamento no centro é de 2 segundos e o mergidor de maré cai em até 50%. O ideal é usar ele como a maré no máximo, que aí você vai ter o dano da maré, que é mais 20%. E se você acertar no centro, vai ser 340% mais 60% do seu poder mágico. Bom, os itens que nós escolhemos para o Poseidon, vamos apenas incluir aqui mais. Um item, que é a lança da desolação. Nós escolhemos por ele faixa do feiticeiro, livro de Toth, pingente de Cronos, cajado de Toth, livro dos mortos e lança da desolação. Eu recomendo que vocês comecem com a faixa do feiticeiro e vão para o pringente de Cronos. E aí depois vocês pegam a lança da desolação, livro de Toth, ou livro de Toth, para então selecionar o cajado de Toth e o livro dos mortos. Bom, vamos testar então o Poseidon e vamos jogar a arena. Por sorte foi bem rápido, espero que todos aceitem. Aceitaram, vamos pegar o nosso Poseidon. Poseidon e Cucuca, tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, ó, a skill número 2 aumenta um pouquinho a nossa velocidade já. O ideal seria o nosso queridíssimo Cucucão pegar isso daí, né, que ir para mais além. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?